Vou responder a dúvida desse inscrito no nosso canal que ele quer saber, com base nesse vídeo aqui o aplicativo para escritores que eu fiz, partidor do vídeo ele quer saber como salvar automaticamente, porque teve uma parte aqui, se vocês viram o vídeo pra quem não viu eu vou recapitular, tem uma parte aqui que eu mostro como alterar o banco de dados sem precisar clicar em nenhum botão, por exemplo através do autobinding, certo? Então ele está com a dúvida como faz pra salvar automaticamente o que foi editado, então vamos lá, vamos responder essa dúvida né galera, e a melhor forma de responder é mostrando aqui na prática eu abri um aplicativo de testes que eu tenho aqui e vamos aqui já começar pôr a mão na massa pra entender como é que funciona o recurso, vamos lá antes de mais nada a gente precisa saber o que a gente vai editar não sei se eu tenho alguma coisa aqui no meu banco de dados, deixa eu ver vamos lá, vou criar aqui um item, vou criar o item vamos dizer que ele que seja uma lista lista de mercado, é um exemplo aí eu quero alterar os itens dessa lista, vou dar exemplos bem simples lista de mercado a lista de mercado tem o nome do produto está aqui produto do tipo texto, a gente vai alterar isso aqui somente isso vamos lá, então a gente quer alterar dentro dessa tabela lista de mercado a gente quer alterar o o campo produto então lá no nosso design a gente vai ter aqui, vamos puxar toda a lista deixa eu ver aqui repeating group vamos puxar toda a lista ok e vemos aqui ó o tipo lista de mercado e a gente puxa tudo duas se for toda a lista certo? sem restrição vamos colocar aqui um texto só pra saber qual produto se refere a lista, o item que a gente quer modificar então puxa da célula atual o produto poderia ser nome do produto né produto só um exemplo certo aí agora eu quero alterar este item no banco de dados como é que eu vou alterar esse item no banco de dados sem precisar clicar em nenhum botão primeiramente galera vamos popular o banco com alguns itens vamos popular aqui no braço mesmo nova entrada vamos colocar aqui ó arroz eita arroz vamos colocar também novo item feijão feijão vamos colocar três itens apenas certo? só pra não perdermos muito tempo macarrão ok temos três itens no banco de dados que você poderia ter inserido de forma por dentro do aplicativo eu inseri direto no banco agora o que nós precisamos fazer vamos visualizar esses itens né pra saber como é que tá ficando aqui o que a gente tem o que a gente pode fazer pronto os itens estão sendo exibidos eu não consigo fazer nada né então a dúvida do aluno ou do inscrito é o seguinte como faz pra salvar automaticamente o que foi editado é simples a gente tem aqui ó texto que a gente não pode editar então a gente pode modificar esse item para um input né a gente pode pegar aqui ó esse elemento texto não dá pra editar ele certo? aqui você não consegue clicar é um texto mas se você vier aqui colocar um input no lugar dele eu vou deixar até lado a lado né pra você ver o que você pode editar e o que não pode você pode agora pegar isso aqui olha ele se repetiu você pode pegar entrar no conteúdo inicial dele e puxar o valor da célula esta célula produto eu entrei no conteúdo inicial dele ó initial content corrente cél lista de mercado produto ó certo e daí você pode agora lá no aplicativo você vai observar que você consegue mexer né é um input então você consegue mexer ó apaguei arroz e escrevi macarrão só que nada muda se você der um refresh na página ele vai voltar a ser o que ele era né ele não modificou o banco de dados e a sacada agora é a seguinte você vai vir aqui no input e você vai você vai marcar essa caixinha habilitar autobud clicou em habilitar autobud você vai escolher o item a ser modificado que é o item do tipo texto produto aí ele vai dizer o seguinte ó você precisa modificar em lista de mercado as regras de privacidade para que possa funcionar né você tem que dar autorização então você vai vir aqui em data você vai vir aqui em privacidade você vai vir aqui na sua tabela que você quer alterar a publicidade ou que está pública a visibilidade da privacidade que está pública e você vai definir uma nova regra qual vai ser a regra pode ser editar produto ou qualquer outro nome que você queira criei a regra aí ele diz quando quando o que quando este usuário por exemplo está logado aí eu quero quando o usuário está logado aí sim eu posso modificar eu quero habilitar o tubagem para quem para o produto certo antes você precisa escolher uma regra se não vai funcionar se você não colocar essa regra tá bom aí agora nós temos um problema eu não estou logado então eu tenho que logar para que funcione então eu venho aqui em data vem aqui em API vem aqui em usuários vem aqui em usuários e escolho um usuário que eu quero logar posso logar como Pedro como João como qualquer usuário aqui eu vou logar como Pedro aqui ó são usuários fictícios tá galera então eu já loguei agora sim eu estou habilitado e o autobide para mim está habilitado também certo eu posso modificar o item é eu preciso de uma mensagem na tela que me diga que o item foi modificado então só para complementar certo já está funcionando mas a gente vai pode complementar o seguinte é quando acontecer a mudança mostre uma mensagem na tela qual mensagem um alerta aí não tem nenhum alerta você vem aqui ó em elementos procura alerta eu prefiro digitar aqui que eu nunca acho quando eu quero então eu já digito aqui alerta encontrei o alerta joga aqui na tela esse alerta vai dizer o seguinte item modificado com sucesso sucesso então lá no autobide de novo agora eu posso escolher o alerta e a mensagem de alerta fica até o critério você poderia colocar a mesma mensagem lá do alerta ou então digitar aqui beleza então é somente isso vamos dar um refresh na página e vamos ver funcionar então ó tá arroz eu quero não aqui eu não quero mais arroz eu quero eu quero feijão cliquei em qualquer lugar o item foi modificado com sucesso você observa que aqui ó já foi modificado no banco de dados certo e aqui também já aparece como modificado a grande sacada é que você faça com que este input não é pode ele pode você pode mostrar ele assim ó como uma lixa normal como eu mostrei ou em forma de input mesmo né aí fica até o critério é questão de formatação mas você já vê que tá funcionando né agora eu quero que esse daqui de baixo seja arroz pronto item modificado então você pode dar um refresh na página que vai manter aí ó a modificação realizada certo beleza então é basicamente isso só recapitulando colocou o item o elemento habilitou autobad foi lá no banco de dados entrou em privacidade na tabela que você quer modificar com autobad coloca uma regra qualquer e a adiciona o autobad e marca o o campo pronto feito isso já vai estar funcionando beleza no mais é só questão mesmo de você personalizar espero que tenha atendido aí a sua dúvida se não for inscrito inscreva-se no canal pra quem não for inscrito também eu peço ajuda inscreva-se pra que a gente possa continuar fazendo vídeos aqui beleza até mais